Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindo a esse vídeo aqui. Galera, 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 eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Algumas pessoas assim, que ficam falando assim, tipo, sobre o meu canal, né? E recentemente tem, não muita, mas tem uma pequena galerinha ali que tá falando assim do meu canal, a Nathalie no caso. Falando que eu fico fazendo esse negócio de vídeo, ela vai achar isso, aquilo de mim. Só pra vocês saberem, eu vou contar um negócio pra vocês que é o seguinte. Uma vez eu falei pra ela assim, num tempo que eu tava desanimado com o canal, eu falei pra ela, eu vou parar de gravar. Eu, hein? Ela falou, se você parar, eu arrebento sua cara. Ai, você tá me tirando? Lógico que ela falou brincando, só que ela gosta que eu gravo, ela me vê me divertindo no canal, ela sabe que eu sei dividir as coisas assim, eu separo certinho. Quando não dá pra editar um vídeo de noite, assim, por exemplo, umas 9 horas, ela fala que quer ficar comigo, eu falo, eu saio e fico com ela. Eu não fico misturando as coisas, tá? Então, bora parar de falar baboseiro, né? Vamos entender que o canal é só pra me divertir, é um hobby meu. E eu não vou parar com ele tão cedo, assim. Eu tô com sono. Tá com sono? Sim, no nome de Deus do céu. Só se tem uma coisa, sobre... É isso mesmo. Obrigado. Fala sobre eu gravar vídeo. Ai, eu sou... Não fui muita câmera na cara, não. Eu falei sobre isso. Opa. Mas só. Então, ele grava vídeo, gente, porque ele gosta de gravar vídeo. Não porque ele não tem nada pra fazer e fica gravando vídeo. Porque aí os outros ficam falando assim, que ele não tem nada pra fazer e fica gravando vídeo. Mas não é isso, gente. Ele é um puti-puti. Opa. Então, mas ele tem coisa pra fazer, sim. Ele faz as coisas dele e grava vídeo. Entendeu? É só um hobby. Entendeu? Eu não tô aqui à toa, não. Né? Eu tô à toa? Então é isso, galera. Mas é verdade. Eu não fico de bombeira, não. Eu vou finalizar agora. Deixa um like aí. Compartilha. E se inscreve no canal. Valeu. Então é isso, galera. Eu vou ali fazer mais músicas.